Fala galera, beleza? Dias de verão, 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 tá acabando Hoje do dia o que? Do dia o que? Do que? Do que? Dez não, dez mais um, onze Faltam mais três dias pra acabar, galera, tá acabando, tá acabando, não dê mole Então, o desafio de hoje aqui, ó, vamos lá, vamos lá no desafio É você marcar dez ou mais pontos em quadra de palhaço de parque Ou seja, você tem que montar aqueles palhacinhos, palhacitos lá, que saem bolinhas Aí você tem que estourar, fazendo dez pontos, beleza? Vou te mostrar aqui no mapa, aqui, os locais que tem Tem vários locais no mapa que tem esse palhaço, hein? Só fazer, eu vou te dar um segredinho, hein? Um segredinho aqui entre a gente Ali, ó, perto do Lago da Preguiça, ali, né? Ali, tem balão, pode fazer os desafios do balão, que tem três Você já consegue fazer três daquele desafio do balão Tem um foguete, pra tu fazer o desafio anterior, aquele fogo de artifício E tem um palhacitos, galera Além de, né? Além de você poder dançar lá também, se não me engano Então, cara, ali é um local interessante pra você ir, hein? Só uma dica Então, eu vou mostrar aqui pra você aqui, hein? Bora! Bora pro jogo! Então, pessoal Tem vários lugares no mapa que você pode ir Crata Preguiça Lago do Saque Eu vou nesse aqui da Cratero Operário Tentar ver se dessa vez não tem ninguém lá Porque você tem que fazer dez pontos E as pessoas não podem Te matar, né? E aí, já viram meu esquina no Demogorgon? Ô, bicho feio! Aproveita que essa esquina tá irada É feia, mas é irada Compra lá com o meu código criadão, hein? Perninha na loja da Epic Ó, aqui, normalmente não tem esses palhaços Tem locais pra você poder fazer Outros desafios Você vai poder fazer vários desafios Uma vez só Um ponto Dois Mais, mais, mais Rápido Três Vambora, filho Vambora rápido Quatro Vambora mais rápido Cinco Rapidinho, rapidinho Acho que chega alguém Seis Sete Oito Nove Dez Vamos fazer logo um monte Ih, hi É, só dez, né? Dez ou mais Fiz doze Show Completei, galera Boa É isso aí, viu, galera Já vou chegar no cantinho aqui pra falar com vocês Vou deixar de usar o código criador Como eu falei Me seguindo as lives lá No Facebook FB.G FB.G Operninha Instagram OperninhaBR Curta Compartilhe Ajude seus amigos Também a terminar Porque tá acabando Tá acabando Tenta aqui jogar um pouquinho aqui Eu tenho que dar uma saída já Então Tentar ver se não consigo sobreviver um pouquinho Ah, eu devo ter uma tragaça aqui Preciso matar com essa Pra completar a missão Só dessa Preciso fazer uma missão, galera Vocês estão fazendo a missão da semana Só falta essa Da arma De uva, né? E a... Depois fazer uma com a dourada E aí eu termino Ah, então beleza, galera Depois eu termino essa missão Tem que dar uma saída mesmo Então valeu, galera Mais tarde eu vejo vocês na live, hein Abraço Fui Até mais